A gente ainda falando sobre esse papo de comportamentos de pai de santo, de Exu, etc, etc. Tem duas questões que, inclusive, durante a pandemia, eu vi bastante. Uma, que é bem relacionada à questão da pandemia, que é a questão das lives. Houve um tempo em que a gente não estava tendo as festividades, os terreiros e tal, e que eu vi uma live com três Exus. Em geral, as entidades têm acesso à tecnologia. Isso existe, pai. Você pode fazer sua live, você pode ministrar, você pode doutrinar seus filhos. Você pode conversar acerca do que precisa ser aprendido, né? A nível espiritual, sobre Orishá, sobre Exu, sobre o que você quiser. Mas, entidade, falar em microfone, entidade, se submeter a ser filmado, entidade... Posar pra selfie. Posar pra uma foto, pra uma selfie. Me perdoe, mas o nome disso é marmotagem. Pode colocar grifado com a letra maior que você tiver aí na sua telinha, que pai Fábio de Oxum mandou dizer. O nome disso é marmotagem. Eu nunca ouvi dizer. E em Orishá, nenhum vai compactuar com essa maluquice. Orishá tem mais o que fazer do que estar atrás de uma câmera, se prestar a ser filmado. O que é o que ele tem de fazer? Ele faz no plano espiritual. Lugar de Orishá é no terreiro. Lugar de Orishá, fora do terreiro, pode acontecer. Você vai na casa de um irmão, o irmão dá uma passagem, acontece alguma coisa, o Orishá lhe dá um recado, enfim. Mas ele não precisa se expor a esse nível, porque o nome disso é expolição. E quem precisa ver o sagrado é quem bebe do sagrado. O que é o que ele tem de fazer? Obrigado.